nintendo ban e consegui fazer o desbloqueio né dos videogames aqui com a bateria estendida né que antes não era possível então esse desbloqueio por hardware né por peça ele permite que todos os videogames sejam desbloqueáveis é esse vídeo eu gravei no sábado espero que vocês conseguem ver no próprio sábado mas eu preciso da autorização da equipe da team executor para poder deixá-lo público né para que vocês possam ver eu até poderia tentar fazer um vídeo mostrando o processo de solda só que é tão pequeno eu não tenho um microscópio que consiga filmar para mostrar para vocês mas ao invés disso eu vou mostrar quais foram as dificuldades então eu peguei a peça na sexta-feira de manhã e sexta-feira de tarde eu fui fazer a solda é peguei o diagrama que eles mandaram tá esse diagrama pediram para não não compartilhar por enquanto só que o que aconteceu é muito pequeno eu já mexo com ferro de solda desde que eu sou criança só que tem aquele ferro de solda normal eu já sou de smd né peças pequenas mas como esse é um desbloqueio você não vai tirar um capacitor ou por um capacitor vou soldar um capacitor você vai pegar e vai soldar uma peça em cima das extremidades de capacitores então é uma coisa muito menor se você imaginar uma coisa bem pequena a menor que você já pegou eu acho que sair dá umas 10 vezes menor ainda deixa eu mostrar aqui para vocês né que deu certo então esse aqui é um console né o que a gente chama de marico deixa eu mostrar aqui o cereal para vocês para confirmar beleza sem cortes agora né então aqui tá peça né pelo menos o pedaço que ele fica para fora quando você liga ele se der luz roxa é mau sinal vermelha quer dizer que a peça não tá ligada corretamente e quando ela fica aqui ó em azul e vai passar alguns segundos ela fica em verde quer dizer que deu certo então deixa eu esperar a tela por enquanto tá apagada tá então ela tá piscando aqui em azul o ele tá fazendo aqui todas as leituras né que ele precisa daqui a pouco essa luz vai ficar verde deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês a tela está apagada ele tá sem cartão tá porque para ele funcionar não é aquele boot o agora ficou verde e vai aparecer aqui o aviso dizendo que o boot.dat não está inserido é agora o próximo passo é eu pegar e mandar já mandei né uma foto lá para os cabeças da tinha executor para eles pegarem e enviarem o boot.dat novo para daí eu poder gerar licença esse aparelho já tem uma licença embutida ou seja eu vou gerar licença.dat tá como a gente faz no desbloqueio tradicional do xos e vou lá no site vinculo né e põe licença.dat aqui então agora eu vou receber acredito que agora é só domingo né o pessoal tá falando que eles demora em média umas oito horas para mandar mandar o boot.dat 3.0 o que vocês vão ver quando sair o desbloqueio de verdade não vai ser esse 3.0 tá essa com certeza vai ser uma versão de teste ela vai ser melhorado eu já falo para vocês tá quem fez é pré-order né de do xscore do xslite é vai atrasar na verdade já tá atrasado tá porque a team executor prometeu para a gente né que enquanto nós não testássemos e falasse né que tava tudo certinho eles não iam soltar a venda é o coronavírus atrasou tudo tá tanto é que eu achei que eu ia receber a peça e dali uns dois dias já ia tá sendo vendido assim que ia ser um teste pra mim né pra que sou daqui do brasil como a gente recebeu um pouquinho depois das outras pessoas acho que uma semana depois quem tá na europa tá então achei que ia ser meio complicado deixa eu dar um abraço aqui para o mano jobs tá eu fui fazer o desbloqueio na cesta a parte de soldagem e sinceramente eu olhei aquele buraquinho minúsculo eu pus lá um ponto de solda eu imaginei e falei não não pode ser dos dois lados se for dos dois lados sem poder uní-los né depois vocês vão entender o que eu tô falando quando eu mostrar a parte posterior do vídeo e pus só de um lado fui ligar luz vermelha não tava ligando daí como eu tinha vários bloqueios para fazer né que eu faço vários bloqueios durante o dia né meu trabalho de de suporte eu peguei e falei não vou deixar para amanhã e deu o mano jobs como foi o primeiro aqui do brasil que conseguiu eu peguei troquei uma ideia com ele né mandei um ato né mandei na verdade uma mensagem direta pelo chat ele me respondeu e falou não cara não enxerguei também achei que eu tava ficando velho que a vista já não tava muito boa daí ele que é novo falou não também não enxerguei falou peguei uma lupa eu até cheguei a comprar um microscópio daqueles usb só que ele tem um delay de uns três segundos e como que você vai soldar o negócio se ficar com o ferro ali muito tempo ele vai acabar soltando o capacitor e vai ficar pior ainda então ele falou não eu usei uma lupa ele falou que fez uma gambiarra lá para os outros de pé da câmera para segurar a lupa e daí eu peguei e comprei uma lupa daí no no sábado né no dia de hoje com a lupa foi deixa eu mostrar rapidamente o que que eu comprei de equipamentos para poder fazer esse desbloqueio né e daí às vezes quem tiver a fim de saber aventurar né eu vou fazer o serviço mano jobs vai fazer o serviço o nosso amigo também né youtuber tecniqueza também vai fazer o serviço mas assim ó eu comprei então uma luminária com uma lupa que aumenta 12 vezes e sinceramente ainda é pouco tá eu consegui enxergar deu para fazer tranquilamente só que ainda faz saber eu conseguia ver o que estava fazendo mas não tava com aquela visão perfeita eu acho que tem alguma coisa que aumente umas 20 vezes a solda é muito grossa então acabei comprando uma estação de solda o multímetro né para a gente antes de ligar a bateria né ver se tá tudo certinho o estanho eu comprei um 07 foi o menor que eu achei na minha quantidade olha se eu conseguisse acho que eu compraria até um 015 tá porque mesmo 07 é muito grosso aquele mais comum o best né ele se não me engano é um e esse aqui mesmo sendo 30% menor ainda é grosso para caramba e lógico daí tive que comprar o álcool isopropílico na verdade eu sempre tenho é a pasta térmica o fluxo então são a pinça uma pinça 9 boa então comprei vários equipamentos então se você tá pensando em fazer sozinho já vou te dar um toque primeiro você tem que ter experiência muito boa com solda se você não tiver não vai dar certo porque é muito pequenininho é se você tem habilidade já com coisas pequenas smd é você não vai conseguir enxergar é muito pequeno então você vai ter que investir em alguma coisa que você consiga enxergar né uma luminária com com lupa ou algum microscópio eu até queria comprar um microscópio bem potente bem muito bom que já permitisse filmar para poder mostrar para vocês só que com o coronavírus agora tá tudo complicado e na minha cidade eu não achei só achei aqueles baratinho usb e aquilo sem chance então ou a dificuldade até não tá no tanto de solda que você tem que pôr mas o problema é que é muito mas muito muito pequeno então foi um sarro eu fui soldar e simplesmente tava soldando as cegas daí eu pus lá quatro pontos de solda e falei não não pode ser seis for seis meu deus como é que eu vou enxergar esse negócio era o um ponto de solda onde você acha que é um ponto solda na verdade são dois eles não podem encostar deixa eu mostrar agora para vocês ou a gravação que eu fiz antes de ter feito o nosso serviço é mostrando mais ou menos o tamanho mas podem ter certeza o tamanho que vocês vão ver no vídeo é ele vai ser umas três vezes menor porque a a filmadora né ela amplia na hora que ela tá filmando então ela aproxima bastante mas mais ou menos para você ter uma ideia então eu achei impossível tá impossível então eu não dava para ver o que tava fazendo a e fazer no chutômetro é muito arriscado né estragar o videogame daí depois que eu comprei a iluminação né com a lupa daí sim eu consegui fazer com certa facilidade então se alguém tá querendo se aventurar tem aquele ferrinho de solda maroto né que nem eu tinha é saiba que você vai ter que investir um pouco e quem quiser fazer comigo lógico né é vou fazer o serviço muita gente mandando e-mail só que não adianta querer mandar o videogame eu essas duas peças que eu tenho a do light eu não não vou conseguir fazer por enquanto que eu estou a caça de um nintendo light para comprar tá muito difícil aqui na minha cidade a agora assim não adianta você me enviar a ter videogame e daí o que acontece eu não vou ter a peça para fazer porque eu comprei 56 peças e eu tô imaginando que elas vão ser postadas na metade do mês que vem é no talvez um pouquinho antes mas antes de julho não vou me postar as peças porque a tins eq nem mandou as peças para o brasil as que vão ser vendidas né lógico chegou sós de teste é eu vou cobrar 200 reais para fazer o serviço eu queria fazer queria ver qual o trabalho que eu ia ter né qual o investimento que eu ia querer que eu ia ter que fazer depois quando eu conseguir eu quero comprar um microscópio bom né imagino que ele custa em torno de uns dois mil reais é mas o fogo que tem que achar aqui na minha cidade acho que eu vou ter que pegar de algum outro lugar mas com a lupa ali eu já tô conseguindo fazer não foi barata lupa mas pô me ajudou bastante vamos dar uma conferida então é no tamanho das peças para vocês terem uma ideia do que que eu estou falando então para vocês terem uma ideia eu vou mostrar aqui os pontos de solda mais importantes então deixa eu ver aqui então ponto de solda vai ser aqui e vai ter ponto de solda aqui agora qual que é o problema se fosse para soldar aqui e aqui ainda era fácil só que na verdade vai ter que fazer um ponto só daqui e um ponto só daqui não pode pegar nesse e esses dois pontos não pode se unir desculpa tremendeira que eu tô olhando pela câmera que tá olhando para a lupa tá por isso que é mais tá assim e o outro ponto de solda é aqui e aqui e a mesma coisa não pode vir para cá e não pode unir esses dois aparentemente parece fácil só que eu tô usando uma câmera que aumenta e tô olhando através de uma lupa que aumenta 12 vezes só para vocês terem uma ideia agora eu vou pegar o ferro de solda deixa eu só ver como é que eu vou conseguir fazer aqui com ferro de solda e esse aqui é uma estação de solda tá ele é muito mais fino então eu vou ter que soldar aqui e aqui certo e eu vou ter que soldar daí aqui e aqui como eu falei não pode unir no meio aparentemente tá tudo certo né o tamanho do ferro de solda de boa né uma ponta bem fina só aquele ferro de solda grosso daí vai ficar complicado agora olhe o estranho e esse aqui é o estranho mais fino que eu achei esse aqui é um 07 só para vocês terem uma ideia do problema que vai ser estão vendo a largura do estranho ó praticamente só de por aqui ele já tá pegando para o lado só de por aqui ele já tá caindo para o lado então esse é o problema é muito grosso tá deixa eu pôr a peça ali para vocês verem agora já começou a dar para ter uma ideia do pepino porque imagine você vai ter que fazer uma solda que ligue esse ponto nesse pedacinho e esse ponto nesse pedacinho agora vamos pôr o ferro de de solda novamente só para vocês terem uma ideia do tamanho então vai ser aqui e ali e ali desculpa a tremedeira tá mas é que eu tô de lado porque eu tô aqui com uma gambiarra para conseguir filmar para vocês gigantesca então eu não tô pondo ferro de lá de de frente eu tô pondo ele de de lado porque a lupa tá muito perto para conseguir dar foco na câmera né quando eu faço olhando é mais fácil e agora de novo vou por aqui o estranho olha o tamanho que é o estranho e qual que é o problema ele não pode cair aqui e quando eu e eu não posso pôr o estranho dá o tamanho do espaço do meio inteiro então eu tenho que pôr o estranho aqui ele não pode vir para o lado e ele tem que pegar só numa beiradinha sem brincadeira acho que é um milímetro eu tenho que pôr o estranho aqui ele tem que pegar só um pedacinho então tem que ficar um vão aqui no meio e o estranho tem que pegar aqui e aqui então esse que é o problema aparentemente a gente vai dizer ah mas não é tão difícil só que agora deixa eu remover aqui a lupa agora removendo a lupa e eu garanto para vocês quando você olha sem a lupa você não consegue nem enxergar porque aquilo ó isso aqui sem a lupa se fosse para pegar e soldar aqui já é super pequeno ó olha o tamanho só o problema é que você tem que soldar um ponto aqui e um ponto aqui sem pegar no meio sem a lupa já deu para ter uma ideia da dificuldade né ó tem que pegar um ponto aqui e outro aqui e o problema é que entre um ponto e outro vai ter o que um milímetro né e como eu digo para vocês olhando a olho nu é quase impossível de você ver onde tem que soldar e a hora que você põe o flatzinho em cima aquela pecinha que eu filmei daí fica extremamente difícil então o problema é o tamanho eu vou afastar agora um pouco para vocês terem uma ideia mais ou menos qual seria a visão de uma pessoa a olhar para o que tem que soldar a visão que você tem é mais ou menos essa tá como a câmera aumenta bastante a visão é dá uma impressão falsa tá mas ó você tem que soldar nessa extremidade e nessa e o problema que não pode encostar se fosse para por um fim um pingo de solda direto em cima e direto em cima é nesse daqui no caso né não seria até tão difícil o problema é que você tem que fazer pingos microscópicos tá é eu já soldo há bastante tempo com SMD e mesmo assim eu nunca peguei uma coisa tão pequena porque na verdade aí não é um lugar para ser soldado é um lugar que estamos fazendo um chuncho né é um lugar que a gente está invadindo o o processador aqui do nosso console através dos capacitores para conseguir acesso a ele então por isso que é tão difícil não é um ponto de solda de uma placa de celular que já seria bem pequeno isso é uma coisa que seria 10% do que seria uma solda normal e a hora que põe o flatzinho aqui então para você ter uma ideia olha o tamanho do estanho eu tenho que pôr um pedacinho de estanho aqui pegar do lado eu tenho que pôr um pedacinho aqui para pegar para cá não pode deixar invadir e aqui pior ainda que eu tenho que pôr um estanho aqui pegar para o lado e eu tenho que pôr um estanho aqui pegar para o lado só que ó a largura do estanho já dá o buraco inteiro e nesse buraco eu tenho que fazer duas soldas que não se encontrem e se alguém está achando ainda que está pequeno é porque a câmera está aumentando só para vocês terem uma ideia olha o tamanho de uma moeda de um real perto do negocinho se fosse para fazer solda como eu falei nesses pontos aqui ó se fosse fazer solda aqui já era difícil só que imagine é como se você fizesse de um lado e do outro sem deixar eles se encostarem então sem o equipamento certo eu diria que fica difícil tá seria quase impossível se você não tiver alguma coisa que aumente para você enxergar é estanho mais fino uma estação de solda né para você poder ter uma ponta mais fina então essa é a dificuldade que vai ter nesse serviço então isso aí já deu para vocês terem uma ideia do tamanho já deu para vocês terem uma ideia do que você vai ter que investir e lógico né não estou falando de profissionais mas quem é profissional daí é outro nível né a pessoa já tem os equipamentos e habilidade necessárias eu estou falando para você que está falando puxa será que eu pago para alguém veja não estou falando pague para mim eu vou fazer o serviço mas você escolhe quem você queira mas eu estou dando um toque né para ver se você acha que vai valer a pena você fazer e de repente quanto que você vai gastar eu posso dizer para vocês se eu fosse fazer só para mim não teria valido a pena porque eu gastei um absurdo né gastei muito mais do que acho que a pessoa que cobraria mais caro me cobraria e daí você fica com o equipamento parado né mas eu acho como eu vou fazer em massa né espero fazer aí muitos muitos mesmo então para mim esse investimento é pouco né e espero investir em equipamentos melhores ainda né o que eu tô louco para comprar agora é um microscópio de alta definição né então vamos lá é só para encerrar o vídeo né agora já mandei a foto né que eu precisava mandar para a tinsercuter e estou à espera do boot.dat 3.0 para poder prosseguir vou pôr esse console aqui com o Emunandi ele está na 10.0.2 tá e vamos ver se eu consigo mostrar domingo né para vocês só que como eu já falei eu dependo sempre de gravar o vídeo mandar para a tinsercuter e como nosso fuso horário é muito diferente eu tenho que esperar eles verem e aprovarem para eu poder postar o vídeo no canal né que como tester é um acordo né que eu acho que está completamente certo né o pessoal aí foi super bacana está dando todo o suporte pra gente eu acho que regras são para ser cumpridas beleza então abração a todos e no próximo vídeo já vamos ver esse bichinho aqui jogando algum jogo tá tamo junto